E aí galerinha do YouTube, aqui é o Tjax com mais um vídeo pra vocês. No vídeo de hoje estamos entrevistando aqui o Lana Games, tá bom? A gente tá num espaço aqui da hora, que a gente conseguiu aí o espaço aqui do restaurante pasteluxo, né? Bem atendido pra caralho. Graças a Deus. E a gente vamos começar aí com essa entrevista. Lana, eu queria saber aí quem é o Lana Games. Então, cara, sou apenas um jogador de Conker, mais nada que isso, né? O pessoal do meu canal ali vem conversar comigo às vezes, pedir coisas meio absurdas, né? Como se eu fosse um gêmeo do jogo, pessoal, mas não é isso, cara. Talvez que eu tenha uma conta razoavelmente forte, o pessoal acha que eu tenho algum corre, alguma influência na TQ, mas não tenho nada não, galera. Sou apenas um jogador de Conker também. E fora disso, do jogo, é uma pessoa que trabalha, que tem alguns estudos que eu tô fazendo agora e devo estudar cada vez mais, então talvez o canal futuramente dê uma esfriada por conta mais do, como eu posso dizer, das responsabilidades que eu tenho fora do jogo. Trabalho, estudo, tenho minha namorada lá, que a gente já tá junto há 14 anos, praticamente já estamos casados, né? Só não estamos casados no papel. E no jogo eu sou apenas um jogador, galera. Então, quem me olha assim, pensa que, sei lá, eu sou algum cara maluco foda aí das galáxias aí, não sou não, mano. Não sou não, tá? Sou só um jogador mesmo como qualquer um de vocês, galera. Mas a diferença é que eu faço com o canal aí, tenho os vídeos e valeu quem me acompanha. Pessoal, tudo mentira. Ele é um do GM, tá bom? Então, ele é o cara, cara, o Lana é o segundo cara aí mais conhecido que, sabe? Não, não, mas isso aí é uma coisa normal que o pessoal sempre anda, tipo, falando, né? E tal. Mas suave. Deixa eu te perguntar, Lana. Uma curiosidade minha. Eu queria saber quais os cinco canais aí que você segue, que você sempre dá uma olhada, sempre, sabe? É, pelo menos eu acho da hora um cara que nem o Lana, um youtuber, né? E a gente quer saber aí o que que você faz, o que que você vê, como que você encara a vida, né? Então, essa é uma das, é uma das nossas, da nossa perguntinha aqui. Então, cara, assim, canais que eu sigo, o primeiro, assim, que é o que eu mais acompanho, é o Hoje no Mundo Militar. Quem não conhece, assim como eu gosto de assuntos geopolíticos, o cara fala tudo que é movimentação que tá acontecendo no mundo, cara, em questão de exército, como eu posso dizer, interesses políticos e tudo, mano, é um canal bem completo, mas é mais focado no tema militar mesmo. Pra mim, é um dos melhores canais do YouTube, se não o melhor hoje. E, tirando ele, eu sigo o Covil de Jack, que também é conhecido como o Daddy Jack. Ele fala sobre assuntos aleatórios, mas tem um pensamento bem crítico, assim, uma visão legal, bastante legal dos assuntos, cara. Gosto pra caramba dele, o Covil de Jack. E, fora disso, desses, um pouco mais, vamos dizer assim, um dos assuntos mais realistas, eu sigo o Gustavo Cunha, que antigamente era conhecido como Jujuba Atômica, ele faz review de filmes da Marvel, DC, Star Wars e vários outros filmes, cara. E, cara, ele tem um conhecimento técnico muito grande. Você, mano, você admira o cara falando, mano. Ele tem uma didática boa, ele tem um jeito dele de passar as informações, cara. E ele tem conhecimento do que ele tá falando. Não é, tipo, canalzinho, o Omelete aí, que tu vai lá ver um rapaz retardado falando 20 minutos, tu não sai com uma opinião boa de lá. Tu não entende nada. Agora, o Gustavo Cunha é crítico, o cara é técnico, mano. Siga o canal dele também, assim, com gosto. E tem um outro, que é o Kaique Zoton. Ele é mais voltado a Star Wars, só que em Star Wars o cara é muito técnico. Ele manja demais, galera. Então, como eu sou fã de Star Wars aí, quem me conhece, né, é um outro canal que eu sigo também. E, pra não deixar de passar um canal de jogos aqui, o BRK S. Edu. Também, eu acho que é o gamer, assim, do YouTube, cara, que leva bem a sério o trabalho dele. Você vê o set que ele monta tudo. A questão, a dedicação que ele põe nos vídeos, cara. Eu acho incrível, mano. O BRK S. Edu também é um dos canais, assim, que eu mais assisto. São esses cinco, Zé. Beleza, então, Lana. Deixa eu ver aqui a terceira pergunta agora, tá bom? Vamos lá. Eu queria saber, e todo mundo quer saber, né, quanto que você demorou, quando você começou pra jogar, né, quanto que você gastou pra tá fazendo teu ACC aí, tá bom? E, fala aí. Então, é difícil trazer os valores que eu gastei antigamente pra realidade. Por quê? A cotação do dólar antes era outra. Quando eu gastei pesado mesmo, era na casa de R$2,40, a cotação do dólar. Hoje tá R$4,10. E também os itens eram mais caros. Aí tá o contrapartida. Tu comprou um bracelete mais 8 pra compor o meu na época, era 35 dBs. Isso aí, convertendo, da 2K, 4K, 6K, era 7K e pouco, cara, de CPs. E mesmo que o dólar fosse barato, não era tão barato assim, cara. Olha, na casa que eu gastei no jogo mesmo, não me orgulho muito do que eu vou falar, mas eu gastei na casa de uns R$40 mil. E um detalhe, eu vou fazer um vídeo futuramente sobre isso. Vou pegar as contas, o histórico que eu tenho, que fica tudo registrado. Minhas duas acessões principais, que é o Fire e Era Water, que hoje é o Trojan, que eu divido com um amigo meu, são VIP 7. Pra tu ser VIP 7 é mais de R$8 mil, só pra vocês fazerem a ideia, né. E fora que eu gastei em acessões periféricas, pra farmar VIP 4 e vender no jogo. E também eu já fiz muita cagada no jogo, cara. Eu tinha um pirata for mais 12, eu vendi os itens baratos, pra deixar meu Fire Duke na época, e por aí foi, cara. Mas já gastei bastante, infelizmente. Na época eu não tinha tantas acessões por fora do jogo como eu tenho hoje, também. E hoje, R$20 por mês pra destravar o First Credit lá e mais nada, mano. E o que tem é o que a gente mantém, velho. É isso aí. É isso aí. É o Lando aí que gastou dinheiro pra caramba nesse jogo aí, mas a gente tá aí. Lando, eu queria saber, deixa eu ver como é que eu posso falar assim. Se você estaria disposto, né, uma pergunta fácil. O Lando, ele não sabe aquelas perguntas que eu vou, tipo, fazer. A gente não sabe nada, a gente não treinou nada, bem previsto. É, bem de última hora, assim. Mas, assim, eu queria saber se você estaria disposto a fazer um novo ACC hoje, só que full, full, tipo, bonde. Entendeu? Se tu ainda se arriscaria, ou tu acha que nem cogitaria, ou o que você acha? Porque o pessoal que tá começando agora, ele não vai gastar esse dinheiro, né? Então, se tu acha que compensa, tu acha que vale, tu acha que ainda dá. Porque, assim, eu jogo, só que eu jogo no Immobile, né? E, assim, hoje compensa muito você, tipo, fazer que você... O recurso, a GM, ela te dá bem mais coisa que antigamente. O que você acha? Então, cara, fazer a CC do zero, eu não tô disposto, não, por conta de... Tá difícil hoje manter mais uma conta no Conquer. Eu sempre tive duas, sempre andou junto. Meu Water e minha Fire, o Water e a Fire. Eu conseguia manter porque não tinha Runa, não tinha Inner Power, não tinha Nima. Se bem que o Nima, tu passa no item, né? Mas tem o Tail de Beast. Tem muita coisa no jogo, cara, e demanda tempo. Tem que ter muito tempo pra poder ficar equilibrando todas as contas. Eu consigo manter só uma hoje, que é o meu Fire. Eu tenho uma Water que tá ali vindo atrás, mas eu não tô focando nela. Então, ela tá fraca. Se for fazer uma conta fraca assim... Tipo, se eu já tenho uma principal forte, pra mim não compensa, cara. Então, eu pretendo talvez fazer uma série de vídeos que muita gente me pede pra começar uma CC do zero. Talvez eu faça só pra produzir conteúdo, mas falar que eu quero ter uma segunda conta, eu pretendo outra, não pretendo, cara. Uma só, tá bom demais. E... Cara, é muito tempo, vai. Você é louco. O cara que tem duas contas hoje, pra mim é doido. É doido da cabeça. Ou tem muita grana e dá pra pagar um egípcio pra ficar 24 horas jogando lá pra ele, cara. E agora, só puxar um atento aqui sobre o Conquer Mobile, já que você falou aí. Pessoal que me chama, ah, Conquer Mobile, faz uma conta aqui no Conquest. Cara, eu já tenho uma conta razoavelmente forte no 3.0. Que eu já não tenho muito tempo pra ficar nela. Você acha que eu vou começar do zero lá no Conquest ou no Mobile mesmo, cara? Não tem como, cara. Começar do zero sem conhecer nada, sem conhecer ninguém, sem saber o que que é o que. Futuramente, talvez eu faça... Assim, vou testar o Mobile pra ver tudo, mas jogar mesmo. Desculpa, não tem como, não tem como. É isso aí. Então, pessoal, vamos lá. Agora a gente vai fazer aqui as perguntas dos inscritos, tá bom? Então, tem bastante pergunta boa aqui. Vamos ver o que que o Lana fala aí pra gente, tá bom? Tem uma pergunta aqui do David Souza. Lembrando que tem bastante pergunta aqui que a gente não vai fazer, porque é praticamente repetitiva, tá bom? Não, suave, então. Vamos lá. Então, pessoal, como eu tava falando, a gente vai tá fazendo a pergunta aqui dos inscritos, tá bom? E tem bastante pergunta que a gente não vai perguntar, porque é pra não ficar repetitivo, tá bom? Então, vamos aqui pra pergunta do David Souza, tá? E ele pergunta assim... Lana, sem citar nomes, beleza? Brigas internas... Qual foram as brigas internas que já fizeram quase você abandonar o jogo e por quê? Cara, tipo assim, briga interna nos HLS... A gente já teve algumas discussões e tudo, mas briga feia não. Briga feia assim de eu querer abandonar o jogo, não. Eu já quis parar de jogar com, que é por outros motivos, desde os anima aí, quem acompanha os vídeos sabe. Por conta do que o jogo se tornou totalmente pay to win, né? Mais do que nunca, sempre foi, mas dessa vez tá foda. Agora, por briga interna do HLS, ou briga assim do meu grupo, cara, a gente nunca teve uma briga feia. De sair gente, de... não teve, cara. O pessoal que tá lá desde Legends, é o que tá em Killing hoje. Tem uns lá que a gente sabe que um não se dá com o outro e tal. Eu sou o único cara que eu acho que me deu com todo mundo lá. Todo mundo fala comigo de boa. Tem uns lá que rola uma certa briguinha de irmão lá, a gente sabe disso. Mas não teve não, cara, o David. Briga feia assim que me fez querer largar o jogo, não teve, mano. O David, ele pergunta aqui também... O que você acha que o Conker precisa pra ter uma popularidade média e atrair novos jogadores? Então, cara, eu não manjo muito bem de marketing, mas tipo assim, o Conker hoje, ele é um jogo que... Pra tu começar do zero, tu começava, tu nunca ouviu falar de Conker. Tu loga naquilo ali, além de ser um jogo um pouco ultrapassado, pra época que a gente tá vivendo, Porque realmente, os caras só ficam pulando lá, umas lutinhas... Desculpa, uma lutinha meio... Meio até feia, né, mano? Chegavam na arena, um pulando, tentando acertar um skill no outro, mas... Eu acho um jogo bem limitado, o Conker, cara. O problema é o vício, né? Eu sou viciado, não tenho como negar. Mas... Cara, pra ele atrair mais gente, mano, teria que... Assim, na minha opinião, teria que ser muito menos pay-to-win, mano. E eles teriam que, de alguma forma, acertar um marketing bom pra atrair mais gente, cara. Agora, aqui no Brasil, eu acho difícil isso acontecer. No Egito ainda, como vocês sabem, é o jogo mais popular lá, né? Bastante gente joga. Talvez tenha gente que comece do zero, sim. Gente molecada, não sei. Mas aqui no Brasil, cara, eu acho que já foi o tempo do Conker. O pessoal todo que tá no Conker hoje, é tudo que vem da antiga. Não tem gente nova. E, cara, eu não sei, velho. Sinceramente, como o jogo poderia atrair gente aqui no Brasil? Um jogo limitado, que pra mim tá ultrapassado, e ainda tem que pôr tanto dinheiro assim. Ainda mais que essa época que a gente tá vivendo, que o dólar tá quase a 5 reais, aí, mano. Cara, é impossível, velho. Não tenho ideia e não acho que o jogo vai voltar a ser popular algum dia aqui no país. Entendi, mano. Vamos lá. Mais uma aqui. Vamos lá. Calma aí, pessoal. É que eu tô nervoso, mano. Engraçado, né? Como vai reduzir. Como que é as coisas, ó. Eu sou... Já fui líder, tipo, líder regional de adolescente. A gente já cuidou já de 23 igrejas. Já. Já fiz já congresso grande, sabe? Coisa grande, entendeu? Mas sempre quando vai falar em público assim, quando pega o microfone daquele gelo, tu para assim e tal. Ainda até sai, mas... Mas é... Hã? Passa o microfone aqui. Eu vou até fazer um detalhe, cara. Quando eu comecei o canal, era difícil. Mesmo eu tava sozinho ali no quarto gravando. Você pega o meu primeiro vídeo lá que eu apresentei meu fire, eu tô travado, mano. É algo que é complicado, mano. Falar em público. Depois tu começa a soltar, mas quando tu faz isso todo dia, praticamente. Eu não faço todo dia, mas toda semana eu tô fazendo alguma coisa pro canal. E tu vai soltando com o tempo, cara. Mas é... Falar em público. O Lano, ele fala assim, mas ele faz até live. Eu não fiz nenhuma live até hoje. Ah, eu comecei. Mas... Isso lá. Vamos lá, Lano. Deixa eu ver. Do que você acha que o Conker precisa... Não, isso aqui já foi, já. Qual a classe que você criaria no jogo? Em qual classe criaria no jogo? Já foi também, né? Não, pode falar. Pode vir. É... Qual classe que eu criaria hoje no jogo? Olha, com o conhecimento que eu tenho, se eu fosse começar hoje uma classe, seria Pirata ou Trojan. Ou Trojan. Que são as classes que estão dominando. O Trojan ficou muito tempo apagado, esquecido, mas eles fizeram uma atualização. Faz o que, uns dois, três meses, eles uparam o Trojan, que hoje está a classe mais OP do jogo de novo. No entanto, que a maioria dos King viraram Trojan, cara. Mas eu não faria Arche e nem Taô. Porque, mano, tu fica atacando um dano pouco ali que tu não vai matar, cara. É chato pra caramba. Não adianta. A classe do Conker tem que ser de física ou ataque. E eu faria Trojan ou Pirata. São as duas classes que eu faria hoje. Se eu fosse começar com o conhecimento que eu tenho. Agora quem começa sem saber de nada, aí é complicado, né? Aí vai ter que ver muito vídeo do Lana pra entender as coisas, tá bom? Mais uma pergunta aqui pra vocês, tá bom? Que vocês inscritos aí mandaram, tá bom? Do Lucas. Quais são as desvantagens de ter um ACC Full Bond? Cara, a única desvantagem que eu vejo são duas. Primeiro, você não pode passar item pra outra conta. No meu caso, como eu tenho um Fire Water, eu revezo os itens. Eu vou de Water, eu vou de Fire. Eu não tenho um set pra cada um deles. Primeiro é essa. Mano, tá com o teu item de Trojan, tu vai ser Trojan até morrer, cara. Você não consegue mudar. Ah, Ninja tá mais OP. Você dá seus itens de Trojan, pega o de Ninja e dá uma volta pro cara, você não vai conseguir fazer isso. E segundo, quando você for vender, se você quiser vender lá a Feira do Rolo, qualquer outro comunidade de Conker aí, mano, ACC Bound sempre é olhada com os olhos meu torto, né? Os caras sempre desvalorizam um pouco mais. Mas essas duas desvantagens que eu vejo. E tem uma vantagem, que pelo menos tu upa mais rápido. Porque o item dá muitas coisas Bound pra tu ir compondo os seus itens. E é isso. É isso. Então, beleza, então. Eu mesmo, quando ele tava, tipo, falando lá, eu... Na época que eu, tipo, jogava, eu fiz um Ashe, né? E hoje em dia, Ashe não faz nada, gente. Entendeu? Isso aí foi em 2005, né? Ashe era... Ashe, nossa, era aquele... Agora, hoje em dia, não vale nada. Vamos lá. É, tem um pessoal aqui te chamando pra jogar com o Quest. Tu já falou que não vai jogar, né? Não, já responde isso. Com o Quest e o Mobile, não tem como conversador. Isso aqui é zoeira, né? Quando é que o Lana vai fazer a gravação sem o boné, né? Bem, pessoal. Eu acho que a maioria que sabe que eu sou calvo, não gosto de ser calvo. Mas se o problema é o boné, a gente tira, mano. Isso aqui, vocês querem ver minha careca? É isso? Vocês gostam de careca? Vocês podem falar, eu já vou sem boné, beleza. Vai lá, o resto da entrevista vai ser sem o boné. É, já tá quase acabando, por isso que ele falou isso, né? Lógico, eu podia ter feito essa pergunta logo no começo, mas suave, entendeu? Não sabia, a gente não... né? Mas suave. A gente é bonito pra caramba. Graças a Deus, somos tudo bem resolvido. Não é não? Então a gente tá... Estamos aí suave. Você tem ideia de quanto já gastou? Você já falou na parte lá de uns 40 conto aí, que foi um dinheiro, né? E... Tá. Quando a HLS foi criada e por quem? Então, a HLS foi criada em 2017. 2017, não lembro se foi no fim ou no começo. Ou foi no comecinho de 2018 ou lá pro fim de 2017. Não lembro direito a data. Eu tenho que ver nossas imagens lá que a gente mesmo fez e colocou. E foi criada por mim e pelo Diego, que é um cara que joga com a gente. Ele é de Feira de Santana, na Bahia. E foi fundada pela gente mesmo. Por que isso? Como eu jogo Xbox, tudo, cada clã tem sua identificação. Tem uma sigla antes. No meu caso, no Xbox, é o CPI. Que é Clã Primeiro Império. Aí a gente pegou um nome lá que eu queria colocar BF, que seria Brazilian Force. Só que BF ia ser Boyfriend, os caras iam ficar zoando. Aí o Diego quis colocar Hooligans, eu também não sei de onde ele tirou isso. Mas quis dessa forma. E a gente abreviou a palavra Hooligans. Hooligans, isso é tipo, vai baderneiros, assim. Como se fosse uma torcida organizada, só que ela pulou mais a Inglaterra, né. Aí ele, sei lá de onde ele conseguiu essa palavra aí. Colocou Hooligans, a gente abreviou pra HLS e ficou, cara. Aí mudamos nosso nome. HLS fulano, HLS beltrano. E quem tava com a gente começou aí no embalo. E agora tá aí, nosso grupo aí, forte. Legal. Daqui a pouco vai ter HLS e tio Jackson também, né. Vamos ver se a gente chega lá. Tá, pessoal. Eu tô sem PC, mas quando eu entrar, com certeza o Landa vai me dar uma conta aí. Ful mais 12, né. Que nem o Iago aqui. O Iago, ele tá perguntando isso, ó. Landa, por que você não dá uma conta Ful mais 12 pro Iago, de Killen? Porque tu fica imitando minha risada. Tu fala que eu rio. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Tem uns áudios dele aí, depois eu coloco. Ha, ha, ha. Vou colocar aí o áudio. Ha, 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 ha. Por isso que eu não te dou uma conta Ful mais 12 também. Porque mesmo se não tiver essa risada, não tem como dar nada pra ninguém. Então vamos lá, Landa Games. Tem mais uma pergunta aqui, ó. do Ítalo, e ele pergunta o quê? Você já disse, ele tá perguntando aqui se você já quis parar de jogar, se você se arrepende de ter voltado. Então, eu parei de jogar algumas vezes o Conquer, mas a maior parada que eu tive foi entre 2009, que eu parei, larguei mesmo, e voltei em 2012, três anos depois, cara. E eu voltei por estar numa fase que eu não tava fazendo muita coisa, tinha muito tempo sobrando, não tinha o que fazer, sei lá, a cabeça da gente começa a pensar em coisas. Aí do nada, vê se instalou o Conquer na minha cabeça, cara. Eu voltei, eu voltei na época no Conquest, joguei o Conquest por mês e pouquinho lá, gastei até alguma graninha lá e tal. Só que é um jogo que era muito administrado por moleques na época, tava ridículo. O servidor caía direto, era muito ping, os GMs eram, o cara parecia um moleque administrando aquele jogo. Aí eu, eu não queria voltar pro 3.0. Aí do nada, abaixa lá o 3.0, vamos ver se eu lembro minha CC. Eu lembrei minha CC, lembrei tudo, tava tudo no meu Fire, cara. Todos os itens que eu tinha na época, eu deixei no banco do Market, eu mesmo me preparei pra parar, cara. Quando eu achei aquilo, eu falei, cara, como eu mesmo pensei que eu ia parar. Deixei todos os itens de Troja, de Pirata que eu tinha, eu acho que nem tinha Pirata na época, eu não lembro que mais itens que eu tinha. Deixei no banco do Market, até os itens do próprio Fire, tava no banco do Market. Aí eu, pô, vi lá, já tava full mais sete, mais seis, uma, duas sockets na época que eu parei pra não usar a ser forte isso, né. Aí eu voltei, voltei lá, voltei nessa época em 2012, cara. Assim, eu me arrependo um pouco pelo tempo que tá me consumindo, cara. E depois que eu voltei em 2012 que eu comecei a investir pesado. Foi a época que eu fiquei mais 12, que eu coloquei Duke, eu tinha dois Char Duke, um era Prince ainda, que era Water no caso. Mas, é, eu me arrependo de ter voltado por conta disso, cara. Pelo que eu gastei, e hoje tô meio apegado ao jogo, tenho o grupo e tudo, gasto um certo tempo lá. O que me faz continuar hoje é o canal e o pessoal do meu grupo, são as duas coisas que me fazem continuar a jogar mesmo. Mas, se eu pudesse mudar alguma coisa atrás, eu não teria voltado a jogar não, ó. É isso aí. Eu tô, cara, essa entrevista foi, me deixou quase, eu tô suando aqui, tô suando pra caramba mesmo. Vocês não estão acreditando, mas eu tô suando, tá bom? Tô, tô, tô. Tô porque não tem como relaxar, cara. Não tem como relaxar, não tem como relaxar, mas suave. Bom, pessoal, agora vamos pra última etapa aí, tá bom? E agora é as perguntas mais da hora aí, é o pessoal que joga com o Lana, tá bom? As perguntas do Harvey e de outros aí, tá bom? Vamos lá, então. Lana, você começou a ficar careca desde que idade? Cara, eu já tinha tendência a ser calvo, meu pai já era calvo, então quando começou a cair mesmo o bagulho, eu fui lá pra casa dos 25, já via que o bagulho ia ficar feio aí. Mas isso aí, mas qual a tua curiosidade nisso? Você tá interessado? Não tô entendendo o Harvey essa pergunta tua, não entendi muito bem, mas foi na casa dos 25, beleza? Respondida aí, na casa dos 25. A segunda pergunta aqui, Lana, você tem idade pra ser pai do Diego? Nunca tomou um sorvete com a mãe dele? Cara, que isso, velho, que pergunta, não tem idade pra ser pai do Diego, eu tenho 34, o Diego tem 18, pô. Mas não, não, não conheço ninguém da família do Diego, não, tá tranquilo, velho, não conheço nada não. Tu é de 85? Eu também, eu não tenho, é? 84. Eu tenho três meses mais novos que eu só. É, mas eu sou mais novo. Você. Você é mais novo. Não, eu sou de setembro. Ah, é, tá certo, tá certo, tá certo. Eu sou mais novo, vamos lá. Lana, você tem uma sabedoria muito ampla no mundo do Conquer. Na sua opinião, quem é o Ater mais forte do server killer, Thiago Platão, ou a Caroline? Caroline, né, mano? Caroline, o Thiago parou no tempo, tá lá com aquela CC dele que vai jogar, ela morre, não tem morrido ultimamente, mas durante a guerra só morria. Fala que tá com ping, tá com lag, e você pega os status da Caroline, já tem mais de 84k de HP, Thiago não tira um HP full nunca naquele Dragon dele, já tá três anos tentando lá, não consegue um rank 400 em Dragon, tá derrubada a conta do cara, não tá jogando direito. Caroline é o Ater mais forte do time, do servidor killer. Isso é indiscutível. Boa, boa. Bom, é verdade que quando foi entrevistar o Thiago, ele passou a mão na sua careca? Não, cara, não foi verdade não. Não sei nem de onde tu escutou isso, mas não passou a mão não, velho. Boa, boa. Bom, o ACC, Raver, na sua opinião, é o brasileiro mais forte em atividade no CONC original? Cara, por questão de BP não me resta dúvidas, eu não conheço nenhum outro BR que seja a FUP-13, como você. E eu acho que é a conta mais forte, sim. Tá certo que os status é meio baleado lá, mas você vai melhorar, que a gente sabe disso, né? Colocar um 400 nesse Fenix aí, se é que tu não tem, eu sei que tu não tem 400 em tudo, mas tá na hora de começar a trabalhar nisso aí, né? O que te derruba é a sua classe, cara. TS, por mais que tenha as vantagens de voar lá e tudo, eu acho que se eu tivesse uma conta que nem a tua, eu meteria troja, mano, porque aí ia atacar um terror maior. Mas, voltando à questão de BR mesmo, eu não conheço nenhum outro que seja FUP-13, como você. Realmente, de BR, com a maior BP, assim, acho que é a tua mesmo. Tá ligado, né? Se as animas do Papai Ed, você é Papa de Neném. Sim, as animas do Papai Ed, eu sou Papa de Neném. Harvey, você tinha mais BP que em Legends, cara. Você perdi ele, ia te pecar pra mim. O que você quer? Aqui é Ryzen, meu irmão. Você tá querendo o quê? Eu ganho de tudo só tirando 15k, parceiro. Não tem boi. Você pode colocar quantas funas de defesa você quiser, meu irmão. Aqui quem tá falando é a HLS Ryzen, parceiro. Tá tirando, mano. Fala aí, fala aí. Em Legends, eu perdia pro Ryzen lá, eu tinha mais BP que ele, mas perdia. Agora as animas do Papai Ed estão ajudando pra caramba aí mesmo. Isso aí, não tem a dúvida, não. Só que é briga de gente grande. Entendeu? Tipo, só, só... É... Eu me sinto quase nada aqui. Já que você tem ali... Bom, mas suave. Eu sou suave, mas suave. Vamos lá. Se é verdade que o Alex é traficante de cafetão, ganha vida com as idosas? Cara, eu não conheço esse lado do Alex, não, velho. Mas também não duvido, né? Mas eu não posso te dizer com certeza, cara. Eu não sei. Eu não sei isso. Vamos lá. Essa aqui a gente já fez, né? Que era pra te desafiar a tirar o boné. A gente já fez, já. Ó, pessoal. Não precisa nem desafiar. Ele mesmo já falou, não, eu vou tirar. Não tenho vergonha, não. Eu sou assim mesmo e já era. E eu tô arrumado, né? Fala aí. Já tá bom. Vamos lá. Lana, a última agora. Desafio você. Ah, isso aqui não vou poder fazer. Essa daqui é muita apelação, essa daí, né? Deixa pra lá. Deixa pra lá. É um canal sério. Não, é. É um canal sério, parceiro. Isso aqui é de respeito, meu irmão. Essas perguntas aí, pelo amor de Deus. Então, a pergunta 9 não deu pra fazer, tá bom? Porque eu sou da igreja também, então. Tá bom, pessoal? Então, bom, pessoal, mais uma pergunta aí. A última pergunta aí, tá bom? Pra gente encerrar hoje aí, tá? Que vai ser do Neto aqui. Ele pergunta assim, é melhor começar do zero ou comprar um ACC montado, assumindo todos os riscos? Cara, Neto, tipo assim, o Neto Hamilton, né? O piloto de Fórmula 1, tem as vantagens, cara, de tu comprar um ACC. A única vantagem de tu comprar um ACC é que tu paga mais barato. Tu compra uma ACC feita. Só que, tipo assim, tem que ser alguém de muita confiança, cara. Tu tem que comprar de alguém de muita confiança. Porque o que eu já vi de casos de gente que tomou scammer nisso, nego depositou o dinheiro, o cara passou só log e senha, falou que não tinha as informações, depois recuperou a conta. E o cara que, às vezes, deposita o dinheiro, como é que você vai fazer depois? O cara mora lá no Acre, vamos dar um exemplo. Você deposita o dinheiro, o cara não te passa essa informação. Então, cara, pra tu comprar uma conta, sai mais barato. Só que tem que achar alguém de muita confiança, velho. E, tipo assim, vem gente pra mim. Ah, pô, fulano tá vendendo, não sei, posso comprar dele? É de confiança? Pô, cara, eu nem conheço, velho. Não sei. Se ele também não conhece, eu também não conheço, entendeu? Agora, a vantagem de montar um ACC do zero é que tu vai ter todas as informações e o histórico de boot jail. Você vai saber que essa conta nunca foi pra boot jail, porque quem não sabe, eu acho que a quarta ou a terceira boot jail é permanente. Tu pode ser king, tu pode ser o que for, pode ter gastado o que for no jogo. Já, mano, tem king que tá na boot jail permanente até hoje, né? Já até deixou de virar king já. Porque o donate já foi caindo, né? Mas, você criando a ACC do zero, você tem todas as informações, você sabe que ninguém mais tem isso. Só tu tem o log, só tu tem tudo. E tu sabe o histórico dela, sabe por onde a ACC já andou, qual serviço foram e tudo. Eu acho mais vantajoso. Eu preferiria criar um ACC do zero. Por mais que tu gaste mais, eu acho mais confiável. Agora, se tu conhece alguém que tu realmente confia, sabe que a pessoa é confiável, até dá pra comprar, cara. Até porque vai sair mais barato. Mas, bem, é isso. É isso aí, então, pessoal. A gente vai terminando por aqui, tá bom? O Lana tá colocando o boné de volta, né? Mais suave. Então, antes de terminar, a gente vai estar fazendo um sorteio aí, né, Lana? A gente ganhou alguns brindezinhos, com coisas simples. Tá bom, pessoal. Eu queria até agradecer o pessoal lá da... É todo, Sofia, é. Tá bom? Que disponibilizou aí três brindes pra gente estar fazendo esse sorteio super legal aí, tá bom? A gente vai estar fazendo dois sorteios aqui nesse vídeo. E um sorteio em um outro vídeo aí que o Lana vai estar postando depois. Tá bom? É isso aí, pessoal. Eu queria... Deixa eu ver. Aqui tem... Acho que, se eu não me engano... Aqui é um cinto, cara. E aqui... E aqui é um... Um surpresa aqui, né? Tá bom? Então, pessoal... Só dando detalhe, galera. É uma loja de surf, então, provavelmente, vai ser tudo negócio voltado pra praia, tá ligado? Aqui é um cinto. Deve ser aquele cinto do pique de surfista, skatista. Aqui aparenta ser uma camisa, então... Pode ser uma camisa regata, né? A gente não sabe o que tem, cara. Pegamos agora aí. Agradecer de novo o pessoal da Tênis Software. Esse aqui a gente não conseguiu descobrir o que é não, cara. Mas é algo voltado à praia. Pode ter certeza disso. Não, tá bom então, pessoal. Então vai ser três sorteios aí, tá bom? Eu vou estar elaborando um, né? Fala, galera. Espero que vocês tenham gostado muito do vídeo. Pessoal, deixa o like aí pra fortalecer, pra dar essa ajuda aí pro tio Jackson que teve essa iniciativa, que me chamou aí pra entrevista, descolou esses brindes aí pra gente, mano. Então, por favor, gente, deixa o like aí no vídeo. Se não for inscrito no canal do tio Jackson, se inscreva. Espero muito que vocês tenham gostado dessa entrevista. E, galera, no final aqui nós estamos falando sobre como nós vamos fazer o sorteio. Porque como o tio Jackson arrumou isso de última hora pra gente, conseguiu esse patrocínio de última hora, mano, a gente ficou meio perdido sem saber como a gente ia fazer esse sorteio. Então, galera, ficou da seguinte forma, mano. Esse sorteio vai rolar após as duas entrevistas que acontecer. Essa tá saindo hoje no canal do tio Jackson e a próxima, em breve, vai sair uma entrevista que eu fiz com o tio Jackson. Ou seja, só após a segunda entrevista que nós vamos fazer o sorteio. Mas da seguinte forma, um dos prêmios. Um dos prêmios, vocês comentem aqui embaixo no vídeo do tio Jackson, falando uma frase com o nome do filho dele. Cara, use a imaginação, sei lá, mano. Seja criativo. Deixe uma frase com o nome do filho dele, que é Josué, galera. O nome do filho dele é Josué. Essa foi uma forma que a gente resolveu. Quem vai escolher a melhor frase pra ganhar um desses brindes é a esposa do Jackson. Então, cara, é totalmente imparcial. Ela não sabe quem é quem. Ela que vai estar escolhendo. Só que só mais um detalhe, galera. Esses prêmios só serão entregues pra pessoal da Baixada Santista. E eu vou fazer entrega pessoalmente. Vamos marcar um local aí. Vou lá e entrego o brinde pro rapaz. Ou pra moça. Independentemente de quem seja o ganhador. Então, galera, beleza. Um, deixa aí o comentário com uma frase com o nome Josué. A esposa do Jackson vai escolher o ganhador. Segundo, o tio Jackson vai colocar aqui na descrição algum post, algum link da Thud Surfwear. Galera, Thud Surfwear foi que forneceu esse brinde aí pra gente. Agradeço muito a eles, velho. Agradeço mesmo. Então, vocês vão lá na página da Thud Surfwear. Ele vai deixar alguma postagem da Thud Surfwear. Vocês comentam lá, tio Jackson ou Lana Games. Vocês podem comentar tio Jackson ou Lana Games. Eu vou passar lá numerando os comentários. E depois faço o sorteio como foi feito, parecido com o que teve do Conquista Brasil. Aqui há um tempo atrás. Eu vou num site de sorteio. Digito, teve 50 comentários, 30 comentários. Eu coloco lá o número de 1 a 30, de 1 a 50. E faço esse sorteio, galera. Para um dos prêmios. O segundo brinde vai ser feito dessa forma. Entra lá na página da Thud Surfwear, que o tio Jackson vai deixar aqui na descrição. Deixa o like lá na página dos caras e comentem isso. E o outro, galera, vai ser na página do restaurante Pasteluxo. Que nos ofereceu esse espaço para fazer essa gravação e fomos muito bem atendidos lá. Então, também vamos colocar algum post do restaurante Pasteluxo. Vocês podem comentar lá ou Lana Games ou tio Jackson. Eu vou passar lá, fazer a mesma coisa, o mesmo esquema. Numerar os comentários. Depois fazer o sorteio por esse site de sorteio, galera. E aí, tendo os campeões, os vencedores aí em mãos. Eu vejo, eu entro em contato com vocês. Para ver como é que a gente vai estar fazendo a entrega desses brindes aí. Galera, muito obrigado por assistir. Deixa o like no canal do tio Jackson. E não se esqueça, em breve, entrevista com o tio Jackson lá no meu canal. Valeu, galera! Tchau, tchau!